Que isso? O Aruan, que pilantra. Pelado aqui, ó. Sai, Aruan! Deixa eu pegar meus itens. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, estamos hoje no nosso quinto dia aqui da nossa série de desafios. O desafio hoje é conseguir uma kill em cima de um player. Temos que conseguir uma kill, gente. Pra conseguir uma poção de força. É algo meio complicado, hein? Complicado, complicado. Eu vou pegar algumas madeiras ali pra gente fritar mais alguns bifes. Porque nesse vídeo que eu acho que a gente vai correr muito. Eu tô falando correr muito mesmo, sabe? Então, vou pegar aqui mais uns bifes. E madeira pra gente cozinhar. Apesar que... Sei não, hein? Afrin foi morto pelo Edu. Beleza. Beleza. Não sei por que, mas foi engraçado. O Edu já ganhou uma poção de força dele lá. Deixa eu voltar lá pra pegar meus bifes. A gente tem que ficar tranquilo. Curtindo batidão. Ih, caraca. Olha quem tá ali. Será que compensa a gente tentar correr atrás do Luiz? Deixa eu pegar meus bifes aqui, de boa. Acho que compensa a gente correr atrás do Luiz, hein? Três bifes ainda não é o suficiente, cara. Isso que ferro. Vou cozinhar mais uns bifes aqui. Bom, vamos correr aqui em direção a Lala. E foi pra lá que a gente viu a galera. O que eu achei estranho é que parecia que era o Wolf e o Edu de frente. Mas nenhum dos dois se mataram. Então, não sei. Não sei o que aconteceu. Vamos ver. Affen foi morto pelo Wolf. Entendi. Todo mundo conseguindo poção de força no... No Affen. Se eu não me engano... Eu não sei onde que é o respawn, cara. O respawn é no centro desse globo, né? Eu acho que eu vou pra lá também pegar uma poção de força no Affen lá, hein? Tô achando que é interessante a gente ir lá pro spawn. Pegar uma poção de força. O Luiz sumiu, né? No vídeo aqui. O Luiz sumiu no mapa. GG Luiz. Acabou. Tô aqui na avena mesmo. Matar zumbi easy com força. O Luiz foi morto pelo Wolf. Caramba, velho. Onde que esses meninos tão se escondendo? Não precisa comer o outro... O outro a carne lá não. Vou dar uma economizada. Quer saber onde que eles tão brincando. Opa! Isso aqui pode ajudar a gente, hein? Uma enderpeel. Agora vai ser muito bom. Ah, meu Deus. Olha o Arwan aqui. Caramba, caramba, caramba. Corre. A gente achou alguém. A gente achou alguém. Agora o Arwan tá vindo aqui. Meu Deus. Matamos! Chupa! Chupa! Meu Deus, matamos um. Ai, que delícia. A poção de força! E mais um monte de item aqui. O que será que a gente pode aproveitar aqui? Caramba, para de tremer. Coisa chata. O que a gente pegou de item? Topas. Ai, caramba. Que isso, cara? Que susto. Meu Deus. Eu quero ver os itens aqui. Ele tinha um peitoral de coisas também. Isso aqui me dá força, né? Não compensa trocar. A bota de ametista. Também não. Caramba, para de me bater. Vamos ver. Isso aqui é o que dá racha. Vamos ver que quando acabar o racha me dá regeneração. O que item que mais tinha? Acho que só. Bom, conseguimos uma kill, gente. Isso é muito bom. A porção de força vai ser muito útil. A gente ainda tinha enderpeel, cara. Eu achei que ele comboou a gente ali muito rápido. Bom, a gente se vingou. A vingança, cara. A vingança é sempre plena. Mata alma, mas não tô nem aí. Tá, dane-se. Eu vou ficar com o racha mesmo. Racha e OP. A gente tá no quinto, né? Faltam mais dois dias. Lembrando que sai aí, gente. As duas horas da tarde, hein? Deixa eu colocar o enderpeel aqui mais próximo. Eu acho que eu podia. Nossa, é mesmo, né, gente? Acho que eu vou fazer isso aí. Eu acho que eu vou lá na coordenada que eu tava e vou guardar esses itens aqui, velho. 414. Dá tudo pra lá, ó. Eu vou fazer isso aí, mano. Aí a gente tem pelo menos o site do Aruan guardado. E... Ih, esqueci as coordenadas aí. É pra cá mesmo. Beleza. Eu vou lá, então. Eu vou guardar o site do Aruan, mano. Deixa eu ver se a gente não consegue pegar mais nada. O ufo tá muito forte. Bom, foi aqui que a gente matou o Aruan, né? Essa coordenada é lá atrás, mano. Nem sei onde que o Luz tá marcando isso daí. Vamos ver se a gente acha a espada lá, porque a espada é bom também ter, né? Onde que a gente foi o PVP? Foi mais pra cá. Vou guardar esses itens aqui pra caso eu morrer, eu volte. Pega os itens do... Que eu tô aqui no Coisa. Se eu morrer e perder isso aqui, vai ser uma perda, tipo, gigante. Foi uma boa ideia essa que eu tive, hein? Tô orgulhoso de mim. Acho que eu não vou lembrar não, hein? Bom, eu vou pra minha coordenada aqui mesmo. Vou guardar meus itens. E a gente fica sem espada. Pera, 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 pera. Quem que é? É o Resende. Se eu não vou tentar com o Resende, nem ferra, né? Vou me enfiar aqui no meio das árvores aqui e vou embora. Eu não vou tentar com ele, não. Acho que eu vou até usar Enderpeel, isso sim. Valeu aí, mano. Nice. Falou! Eu não vou tentar com o Resende, não. Você é doido. Tu tá maluco. Caramba, ele tá me seguindo ainda, velho. Que pilantra. O Resende tem duas maçãs douradas. Não tem como tentar com ele, não. Ele que trate com outra pessoa. Como que ele tem poção de velocidade também, né? Ah, meu Deus. Sobe, sobe, sobe. Cadê ele? Então vamos bater, então. Você quer bater? Então vamos bater, então, seu pilantra. É, a gente vai ganhar essa aqui, não. Bosta! Onde que a gente morreu? 332 e 141. 332 e 141. Bora. Vamos lá. Ele deve estar com o inventário cheio. Ele não deve pegar dois itens, não. 332 e 141. É pra cá. Ah, mano. Vou... Tá, é aqui. 332. 141. Pra cá, agora. Deve ter sobrado alguma coisa ali, meu, velho. Certeza que sobrou. Resende, a gente tinha matado o Afrin. Sai, areia movidíssima do caramba. Caramba, eu não consegui sair com o underpill, mano. Tô perto, tô perto, tô perto. 332. 141. É pra cá, mesmo. Ali, ali, ali. Merda, ele não me viu, 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 ele não me viu. Sai, viado! Merda! Eu vou voltar lá de novo. Tô nem aí. Vou voltar lá de novo. Para! De lagar, merda. Que isso? O Aruã, que pilantra. Pelado aqui, ó. Sai, Aruã! Deixa eu pegar meus itens. Caramba, o Aruã é chato, hein? Eu vou sair correndo aqui, vou pegar meus itens. 141, pra cá. Corre, 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 corre. Onde foi que eu morri aqui? Sabia que tinha caído meus itens aqui. Então vem, Aruã, então vem. Vem, Aruã. Vem, Aruã. Uh! Caramba, velho. Cara, é chato. Vem, Aruã. Não gera, vai cair na aguinha e vai morrer. Ah, eu tô errando sprint. Vem, pilantra. Vem. Devolve meus itens. Corro. Devolve. Tá, deixa ele sair. Bom, gente, então é isso aí, gente. O vídeo de hoje acabou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no vídeo que vem com o outro. Vamos ver como vai ser a nossa vida aí. Falows!